No Vale do Aço, o jovem de 18 anos apontado pela polícia como suspeito de matar um homem 20 anos mais velho na área rural de Santana do Paraíso, se entregou na delegacia. Após o crime que aconteceu na madrugada de hoje, o rapaz fugiu na motocicleta da vítima. Ele confessou que vendeu a moto e o celular de Josimar Amorim de Araújo para comprar drogas. O homicídio aconteceu no povoado Bela Vista. A vítima foi atingida por golpes de faca no peito. Uma testemunha disse aos militares que os dois já teriam tido um desentendimento.